E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o caminho completo, todos os puzzles jogando com a Sherry em Resident Evil 2 Remake. Aqui é o Metubala e você está no Metubala Games, então já aproveita aí pra deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações pra não perder nenhum vídeo. Então, bora lá! E aí 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 E aí